Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Aulia e eu vim aqui hoje pra gente fazer mais um podcast da nossa plenite de respiração. Então, já estamos aprendendo uma série de coisas, né? Já conseguimos evoluir em vários assuntos, em vários aspectos. Então, agora, a parte mais fácil cantar, aplicar, utilizar, né? Tudo isso que a gente aprendeu. Então, hoje pra começar, vamos fazer algumas inspirações, apnésia, inspirações só pra aquecer o corpo e a gente já começa. Então, vamos lá? Inspirou em cinco tempos. Apnésia em cinco. Solta em S. Só pra começar, tá bom? Então, vamos ver se a gente consegue fazer agora dez, 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 Vamos lá? Inspirou. Foi? Então, vamos lá. Quinze, quinze, quinze. Inspirou. Apnésia. Um. S. Muito bem. Então, pra dar uma ativada maior ainda, vamos fazer aquele exercício do S soltinho, né? Picadinho, que é S, 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 tá? Só pra dar uma diferenciada hoje. Então, a gente inspira em cinco tempos, faz a apnésia em cinco e depois a gente vai fazer dez movimentos do S curto, tá bom? Então, vai lá. Inspirou em cinco. Apnésia. dez, S curtos. S, 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 S. Muito bom, tá? Então, só pra dar uma pequena ativação. Agora, a gente vai fazer inspirações mais curtas, tá bom? Apnésia mais longa, se a gente conseguir. E vamos ver se a gente consegue fazer uma expiração mais longa também, tá? Então, vamos lá. Vamos inspirar em três tempos agora e vamos fazer uma apnésia de dez tempos. Três, dez. E em seguida, a gente vai soltar o S em vinte. Vamos lá? Começamos. Inspirou. Beleza? Vamos fazer a inspiração em três. A apnésia de quinze tempos e vamos soltar em trinta. Vamos lá? Inspirou. A apnésia. A apnésia. Vamos lá. De boas? É mais difícil, né? Com a inspiração e a piné longa. Então, a gente vai continuar a inspiração em três tempos, pra gente acostumar com ela. Hoje eu tô com um pigarro horroroso. Então, de vez em quando eu vou tossir. Aí, três. Vamos fazer a piné de vinte tempos agora. E vamos fazer a soltura do ar em quarenta. Tá bom? Tá bom lá. Inspirou. E vamos fazer a soltura do ar em quarenta. Tchau. Tchau. Vamos lá. De boas? Então tá ótimo. Então agora que a gente tá um pouquinho treinado, né? Eu não vou a um minuto hoje ainda, tá bom? A gente vai... Você já tem lá um podcast gravado pra vocês irem a um minuto, a um minuto e dez, tá bom? Então não fiquem preocupados que vai dar tudo certo. Hoje é apenas pra aquecer, pra gente começar a usar a voz. Então vamos fazer a inspiração de três tempos, a pineia em dois, tá? E aí a gente vai cantar uma frase, nada demais por enquanto, tá bom? A gente vai só experimentar, cantar uma nota durante um tempo, tá? Então a gente vai fazer a pineia de três, a inspiração de três, a pineia de dois tempos e vamos cantar um i por dez tempos, ok? Aí você escolhe aí na sua casa qual é a nota que você quer cantar. Mas eu prefiro cantar na minha região aguda, você canta na sua região média, né? Se você for uma oitava abaixo. Vamos experimentar assim. Então vamos lá? Inspirou. A pineia. Candou. Beleza? Entenderam o exercício? Ok, já que entendeu, já vamos mudar. Eu vou fazer a inspiração em três tempos, a pineia em dois e em seguida a gente vai segurar esse i por quinze tempos. Vamos lá? Inspirou. A pineia. Cantou. Fácil. Espero que tenha sido. Então vamos lá. Inspirou agora mais uma vez. Três. A pineia em dois. Vamos cantar um i por vinte tempos. Inspirou. Inspira. Seguro. Cantou. Foi? Desculpa, gente. Então, vamos lá então? Inspirou em três. A pineia em dois. Vamos a vinte e cinco. Vinte e cinco. Então, lá? Inspirou. Segura. Cantou. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Tranquilo? Beleza. Então, vamos a trinta. Ok? Inspirou. A pineia. E vai. Tranquilo? Vou tomar água de novo e o Cleomar vai me zoar, ele fala assim, que eu vou lá e tomo água, tomo uma aguinha bem pequenininha assim, ele imagina que eu vou pegar uma garrafinha de água e eu apareço na tela com um litro e meio de água. Mas assim, quando eu estou em casa, eu tomo bastante água, né? Espero que vocês também façam assim. Então, vamos lá. Agora a gente vai dificultar um pouquinho o exercício, então a gente vai sair do i para o u, a gente vai cantar i, u, i, vai ser i, u, i, u, i. Quando muda a vogal, vocês vão perceber que o ar também muda, então gasta mais, fica mais difícil, tá? Mais uma vez, inspiração em três, apneia em dois e a gente vai tentar fazer em dez tempos i, u, 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 i, Três, dois, e vamos fazer quinze. Apneia, cantou. Então, a gente está aqui, uma sirene ambulante. Vamos fazer agora a inspiração ainda em três, a apneia em dois, e vamos tentar cantar em vinte tempos, tá bom? Foi lá, inspirou. Apneia, cantou. Apneia, cantou. Beleza? Então, já vamos direto agora fazer com A, E, O, U. Vamos ver se funciona? Então, inspira. Um, dois, três, a apneia em dois, e aí a gente vai cantar em dez tempos, A, E, O, U, que vai dar duas vezes, tá bom? Vamos lá, inspirou. Apneia, cantou. Entenderam? Então, vamos fazer a mesma inspiração, a mesma apneia, e vamos a vinte tempos. Inspirou. Apneia, cantou. Apneia, cantou. Você pode fazer em baixo também, se quiser. Tá bom? Como vocês quiserem. Como que foi? Tranquilo? Tomem cuidado, pra enquanto vocês estão cantando as vogais, vogais diferentes agora, né? Pra não começarem a conter o ar, com medo de acabar o ar, e aí você fica segurando. E aí a voz também vai ficando apertada, tá bom? Gasta a hora. Se tem vinte tempos, vai dar certo. Vamos tentar fazer trinta agora? Então, foi. Inspirou. Segura. Um, dois, tentou. Ó, pra mim já não deu. Vou distrair com o passarinho ali, e aí já não deu. Vamos fazer mais uma vez então? Inspiração em três, apneia em dois. Vamos tentar chegar a trinta. E vamos lá. Inspirou. Apneia. E cantou. Ó, e 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 ó. E ó, 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 e ó tentando segurar, é uma loucura, tá? Então, não se preocupe também com isso, dá aquele desconto pra você. Bom, o que a gente vai fazer ainda hoje, antes da gente terminar essa parte, né? Como o último exercício, a gente foi aí nesse triplo, né? Que a gente fez agora há 30 tempos. Vamos tentar ver se a gente consegue... Eu gosto de usar os meses do ano pra gente cantar, tá? Então, a gente vai cantar de janeiro a dezembro, tá bom? Então, vamos tentar fazer uma escala, que eu acho que pode dificultar um pouquinho mais a situação, tá? Que agora a gente ficou sustentando, vamos ver se a gente consegue movimentar. Então, vamos lá. Inspirou, vai ser assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Tá? Então, vai ser assim. Inspirou. Então, vamos esperar um pouquinho mais esse, tá? Vamos esperar cinco tempos e vamos segurar uma apneia também de cinco e aí a gente já canta. Tá bom? Vai lá. Inspirou. Segura. Tudo bem? Ninguém morreu? Então, vamos lá. Inspirou. Mais uma vez. Vamos diminuir a inspiração agora. Três tempos e a apneia em três, tá? Inspira. A apneia. Cantou. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, Dezembro, 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 janeiro, fevereiro, março, abril. Para mim, achei que foi tranquilo. E para vocês? Vamos ver se a gente consegue então fazer mais uma subida. Então, vai ser tarará. Janeiro, fevereiro, março, abril, Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, Vamos ver se vai? Então vamos lá, inspiro. Cinco tempos, apneia em cinco. E vai. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Mais difícil, né? Então vamos lá, mais uma vez assim. Cinco, cinco, e uma subida, uma descida e mais uma subida. Vamos lá, inspiro. Apneia. E vai. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E segura um pouquinho se você conseguir, tá? Bom, esses são os vocalizes, né? E os exercícios que eu queria ensinar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês estudem assim com essa paciência, tá bom? A gente vai devagar, a gente vai chegar mais rápido. Quanto mais tranquilamente a gente fizer os exercícios, mais rápido a gente consegue resultados, tá bom? Então, um beijo muito grande pra vocês e até a próxima aula!